Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal para eu bater a minha meta de três vídeos. Ontem não deu para fazer, mas estou aqui no domingão fazendo vídeo porque o canal não pode parar e vou ter problemas porque eu vou viajar para a eleição e vou ficar uns dias a se fazer vídeo. Mas eu vou tentar, onde eu estiver, tentar fazer vídeos, pelo menos pelo celular e postar aqui no canal para não ficar sem vídeo algum. Eu vou tentar fazer alguma coisa, tá? Eu prometo. E o tema desse vídeo é ainda falando sobre os vídeos da aula magna da Polícia Penal porque assim, eu quero deixar bem registrado mesmo para quem for fazer o concurso da Polícia Penal novamente. Então, vai ter um retrospecto geral do concurso inteiro. Eu estou quase chegando a 400 vídeos só da Polícia Penal. Então, me dê aí um joinha, me dê um valeu, me dê um pix. O canal está trabalhando, tá? Então, o tema do vídeo é esse. Se você não inscrito... Mas, antes de começar esse vídeo, você já sabe. Se você não inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto. Se esse canal está merecendo o valeu, olha, toca nessa sinetinha que é um coração. Toque lá que é um coração. Se tocar o seu coração esse canal, dê uma contribuição porque ajuda muito a gente. Demais. Eu estou podendo comprar equipamentos. Eu quero comprar um microfone melhor. Tem um microfone. É o Hitex M Plus. Não sei do que das quantas. É R$ 1.300. Eu vou comprar esse microfone, tá? E o que mais? Se você também preferir, você pode fazer via Pix no valor que você quiser. Mas, se você não puder nenhuma coisa nem outra, você pode fazer algo que é de graça. Que ajuda também esse canal. Que é deixar o like ou deslike. Comentar, compartilhar, se inscrever. E o principal, não pulir as propagandas, porque quanto mais tempo a propaganda rola no teu telefone, você dá uma pitadinha. Você dá centavos disso aqui. Só que é em dólar. Para este canal bater a nossa meta de 100 dólares, no mínimo. E, claro, né? E o principal, esse canal é parceiro da Plataforma Nova, do Infoproduto Português, desenhado do nosso amigo Renato Ortega. Do Infoproduto Professor Bruno Mendes, Sistema Penitenciário, Segurança e Leobridade. Meu amigo e professor parceiro, Volta Bezerra, do curso Volta Bezerra. E o meu Instagram, que eu estou muito... Assim, não dá para ter seguidores, porque eu não uso muito. Eu vou tentar usar mais o meu Instagram. Bom, eu quero falar sobre esses vídeos que meus colegas mandaram. Eu vou tentar postar alguns aqui. Espero que não sejam vídeos repetidos. Bora ver uns aqui. Deixa eu só tentar passar aqui o meu mouse. Só que ele está aqui, né? Eu que não estava prestando atenção. Bora ver isso aqui, como é que foi esse vídeo bem aqui, tá? Isso aqui é na hora da introdução, né? Atenção, tem um, tem um, sentindo. Palmas no pé esquerdo. Vai, vai. Palmas no pé esquerdo. Quando eu era menino, a minha alma sempre dizia que eu tinha que dar valor. Eu esqueci de tirar o mudo do microfone, perdão. Bom, esse é um momento único das carreiras policiais que todo mundo quer passar. Eu também quero viver esse momento mais enquanto delta, né? Todo mundo vai passar por isso. Então, meu conselho é viva, sabe? Exteriorize esse momento que você está passando aí, junto com os colegas fizeram aqui. Bora ver outro vídeo aqui. Bora ver aqui esse. Esse momento aí, era aquele momento que eu não tinha entendido. Vamos fazer com bastante vibração, para que a gente guarde na memória esse momento importante na vida dos senhores. Isso. Muito obrigado, pessoal. Olha, o doutor Delmar está sugerido aqui que vocês... Viu? São os videozinhos. Aquilo que eu não estava entendendo. Bora ver, tem... Agora, tem umas coisas que a galera está me contando. É que, por exemplo, eu não sei o hino do Pará. Não sei mesmo. E minto muito menos o hino do Brasil. É uma falha... É uma falha minha, sim. É uma falha do Estado, também. Mas a gente pode tentar aprender, né? Então, eu vou tentar colocar aí no meu dia a dia, aprender o hino do Pará e o hino do... O hino do Brasil. Certo? Bora ver aqui mais videozinhos. Eu acho que aqui é o hino do Pará. Porque esse cara não filma todo mundo, ele para só numa pessoa. Pronto. Bora ver esse aqui. Bora fazer mais uma. Um, dois, três e... Vai! Legal, legal. Tem alguns que não estão com o telefone, né? Legal. Legal, gostei, gostei. Bom, aqui dá para vocês terem uma ideia de como foi, como é e como está sendo, né? Fazer o curso de polícia penal, né? Então, eu me lembro que em 2017, quando saiu o edital, prova em 2018, então eu não pude fazer nada disso. Porque também, eu não estava muito empolgado de fazer video na internet e tal. Hoje não, hoje eu até faço porque... Vocês estão assistindo, o canal está indo para 10 mil inscritos, então eu não posso mais deixar de fazer video. Porque entrou como renda, né? E no futuro eu quero fazer os meus infoprodutos também nessa área de educação, nessa aula da psicologia dos concursos. Eu vou me especializar nisso. Já que eu também tenho a minha experiência e posso ajudar muita gente a trilhar um caminho menos traumático que o meu foi. Certo? Continuando aqui. Olha aqui o Demetrius. Aqui é o Hino Nacional. Bora ver isso aqui. Mas o tempo foi passando. Isso de mim não saia. Foi o que eles fez viral. Virem polícia penal. Olha a bomba, olha o dinheiro que eu vou aqui. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim. Eu disse que a senhora ia se orgulhar de mim. Carrego no meu peito o simbolista atual. Carrego no meu peito o simbolista atual. Sou da tropa de elite do sistema prisional. Agora a polícia do sistema prisional. E o sentinela que na mão tem suzinho. O sentinela que na mão tem suzinho. Agora a polícia penal no Brasil. Agora a polícia penal no Brasil. Que hora? Que hora? Rá! Rá! Nunca acabar! Nunca terminar! Nunca terminar! Nunca terminar! Nunca terminar! Sempre piora! Sempre piora! Sempre piora! Sempre complica! Sempre complica! Sempre complica! Enfim, enfim, já passei muito tempo aqui, é isso. Cumprimento ainda o secretário de Estado de Segurança Pública, doutor Alonso Embaixado, secretário de Estado de Manejamento, doutor Evaldo Ledo, o chefe da Casa Medar, o amigo Coronel Gosta Júnior, o defensor público-geral do Estado, doutor João Paulo Ledo, promotor de execução penal, doutor Edivar Camalcante, o secretário-adjunto, gestão, administrativo da CEA, o coronel Arthur, o comunitário-geral do PNPA, o coronel Gilson Júnior. São as autoridades, né? Agora eu vejo que ele vai falar alguma coisa. Senhores, nós temos que fazer diferente e aprender com todo mundo, a gente aprende com todo mundo e aprende também com os presos. Eu vou pedir para vocês serem generosos comigo aqui e agora. Nós temos um projeto com a CEA desde 2003. Olha, nesse caso que ele falou que tem que ser generoso e aprender, ele falou aprender até com os presos, com os reclusos. Infelizmente, nós vivemos um momento muito complexo, né? Por conta da violência. A gente vê, tem um vídeo do delegado da Cunha, que o principal crime que torna a sociedade com muita raiva é um ciclo 7. porque o cara, ele pega a arma, a mão armada, né? E com uma arma, ele decide se você vive ou se você morre. Tem um vídeo do delegado da Cunha, lá de São Paulo, e realmente é verdade isso. E não dá para você reagir. Por exemplo, teve três delegados que tomaram posse agora, eles sofreram isso, esse tipo de crime, o roubo, a mão armada. E um deles, eu me encontrei, conversei e tudo mais. Então, assim, como é que você vai dar solução a isso? Será que todo cidadão andando armado vai ser a solução? Se nem as pessoas treinadas, que acabaram de sair da academia, elas têm condições de ter poderes de pré-monição, de saber o que vai acontecer em cada esquina. Você estereotipar pessoas negras, tipo da minha cor, com boné, sabe? E, enfim, eu acho interessante, pessoas que têm um pouco mais de equilíbrio e cognição, estudo da segurança pública, sabe que segurança pública não se resolve com polícia. É preciso ter polícia, mas não vai resolver o problema. O que vai resolver é uma ação conjunta, isso para quem faz redação tem que colocar isso numa redação, se eu não colocar, vai pegar o zero. É a ação conjunta do Estado assistencialista, o Estado policial e o Estado, a economia funcionando, em que as pessoas não sejam obrigadas a caminhar para o crime. Infelizmente, as pessoas que cometem esses crimes de roubo, muitas das vezes, têm um repertório por trás. Não tem emprego, família desestruturada, pai alcoólatra, ou não tem pai, enfim, uma série de problemas sociais, de mazelas sociais, que a maioria das pessoas não quer considerar. E o principal, com a polarização atual, acabam transformando essas pautas em pautas de esquerda. Você entender que a sociedade tem as suas mazelas, e essas mazelas precisam ser resolvidas por meio de políticas públicas, isso não te deixa numa ideologia viesada de esquerda, muito, pelo contrário. O liberalismo, que é um modelo econômico que visa diminuir a participação do Estado na economia e deixar o Estado tomando conta de outras coisas, isso também é uma ideia eficiente de quem pensa em quem é de direita liberal. Mas, infelizmente, as pessoas hoje não querem discutir de maneira racional, elas preferem reduzir o debate em achismo, axiomas. E não tem como você dialogar com uma pessoa que reduz de uma maneira bem vulgar, de uma maneira bem simplista, de algo complexo, que é a segurança pública, dizendo que tem que matar bandido, bandido bom, bandido morto. Como é que você resolve? Como é que você vai conversar com uma porta, por exemplo? Não tem condições. Aí, quando você chega aí num evento desse, que uma autoridade que tem o poder do microfone fala que a gente aprende até com um preso, como é que uma porta vai entender isso? Ela não entende, ela pensa que tudo se resolve na ponta do fuzil e não é. Os homens da segurança pública existem justamente para garantir a segurança pública. E quando for necessário, agir, está lá preparado. Mas, questões sociais que reverberam na segurança pública não é para ser resolvido com um fuzil, é para ser resolvido com política pública. Educação, geração de emprego e renda. É isso que resolve boa parte, 80% dos problemas da segurança pública, é isso, é dar emprego para as pessoas. Não os adultos que já estão aí, não vai ter solução. O cara que já está com 40 anos e ele é chefe do narcotráfico, a gente não vai mudar essas pessoas. Porém, você ajudar as mulheres que estão nas periferias, nas invasões, junto com as criancinhas que elas estão segurando lá, que muitas vezes é um barraco que tem quatro moleques, se o Estado agisse ali, nós não teríamos futuros chefes de facções criminosas. Esse é o pensamento. Só que a galera não quer pensar desse jeito. E o Estado também, porque ele vive disso. Se o Estado resolve os problemas, como é que ele vai vender soluções? Em dois em dois anos, tem eleição. Até vereador quer dar segurança pública, o vereador não faz isso, para vocês verem o nível. Então, é bem complicado, realmente. E, infelizmente, temos que conviver. E aí, salve-se quem puder. Quem tem dinheiro, mora em condomínio fechado. Todas aquelas autoridades, todos os policiais, salvo alguns, a maioria das autoridades, mora em condomínio fechado, tem posto de arma. Ou seja, ele tem a possibilidade, não que ele vá se defender, mas ele tem a possibilidade de se defender. Mas e o resto? A grande maioria da população não tem absolutamente nada. Mora do lado de uma boca de fumo, mora do lado com um traficante, não tem emprego, às vezes a família está passando necessidade. E aí, qual é a solução para uma pessoa dessa? É entrar para o crime, às vezes matar, que não quer. Então, infelizmente, eu não tenho condições de conversar com pessoas que estão lá no sistema prisional, mas seria interessante ver a história de cada um. Cara, então é verdade isso, que o crime mais bárbaro que aconteceu na história do Brasil, da República, não deve ter outros, mas assim, da nossa atual realidade, foi do século passado, foi o crime da Daniela Pérez, que está no documentário gigantesco na HBO, e é fantástico a narrativa que está lá. E o Guilherme de Pau, ele foi condenado, não tinha ainda a lei dos crimes hediondos, porque o crime foi em 92, e aí em 94 que conseguiram transformar o homicídio em crime hediondo. E aí, o que acontece? Ele cumpriu só de 19 anos, cumpriu 7, enfim, é a nossa legislação. Aí, tu fica com raivinha do cara que te aponta a arma. Mas cadê o Congresso para poder transformar essa pena e essas progressões? Ainda tem outras pessoas que dizem que não é bom você mudar essas progressões, porque o sistema prisional está falido. Se você entupir, é uma panela de pressão, ele explode. É a nossa realidade. Nós não podemos comparar com os Estados Unidos. É diferente. É muito diferente. Enfim, galera. Enfim, são várias coisas. São várias... Esse vídeo do inglês está até longo. Deixa eu pegar aqui, se tem um vídeo interessante aqui. Acho que esse é interessante, que vai passar aqui. Bora ver. Meu cordial, bom dia a todos. Em nome do assinatismo, senhor Pernando do Estado, eu estou até barbáreo. Não, não tem muita coisa. Bom, e o outro é falando daquela dancinha lá, no último. Bom, então está aí um vídeo. Para quem gosta de mim, assistiu até aqui, se você assistiu até aqui, coloque hashtag eu assisti. Porque eu sei que você assistiu até o final e eu sei que você gosta do canal e eu posso só dizer assim, eu só posso dizer muito obrigado por compartilhar o meu trabalho, a minha maneira de fazer conteúdo. Eu sei que ainda está muito aquém. Prometo que no futuro eu vou melhorar, mas eu preciso primeiro passar o meu concurso para eu me dedicar à qualificação e estudo de conteúdo para o YouTube, audiovisual, edição e tudo mais. Porque para fazer um vídeo desse, cara, leva umas 4, 3 horas. Eu não tenho uma equipe. Porque no meu caso, eu sou o narrador, eu sou o produtor e eu sou a pessoa que configura o meu canal e posta tudo. Então, se eu ficar fazendo tanto trelezinho, eu vou perder o dia inteiro. Então, eu precisaria pelo menos ter alguém. Eu precisaria contratar alguém para ser meu editor. Eu gravo, jogo lá, edito e posto. eu precisaria dessa pessoa, mas eu não tenho essa pessoa para fazer isso para mim. É só eu. Por isso que eu faço tudo rápido. Em timeline, eu gravo e edito na hora. Tento fazer alguma coisinha bem churuca para poder postar aqui um conteúdo mais ou menos agradável. Eu sei que eu não vou conseguir agradar todos porque nem Jesus conseguiu agradar, imagine eu. Está certo? Então, está aí, gente. É um bom vídeo falando de todas as histórias da CIAP desde quando saiu o edital até na aula magna, até eu encerrar esse bendito concurso aqui no canal quando a galera tomar posse, estiver trabalhando. E aí, eu vou fazer um outro vídeo, mas já é o próximo concurso. E de vez em quando eu vou postar alguma coisa sobre os excedentes que também é algo que não vai ter fim. Os excedentes. Até quando fizer um novo edital, aí sim, acabou. mas até lá eles vão ficar ainda aqui no canal fazendo conteúdo, dando notícias do que está acontecendo na CIAP com relação aos excedentes e novas nomeações e tudo mais. Está certo? É isso. Meu nome é Paulo, o canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sirentinha. Estamos juntos. Se esse canal está merecendo valor, olha, bem aqui é um coraçãozinho. Você clica e dá sua contribuição para o canal. Se você preferir, você pode fazer via Pix, no valor que você quiser. Mas, se você não puder, nós entendemos. Você pode fazer algo que é de graça e não dói. Que é deixar o like ou deslike, comentar, compartilhar, se inscrever. E o principal, não pule as propagandas, porque assim você ajuda o canal no pequeno AdSense que a gente ganha aqui do YouTube. O canal é parceiro da Plataforma Nova, do Infoproduto Renato Ortega, português desenhado, do professor Bruno Mendes, Sistema Perintencial em Segurança e Labilidade, do meu amigo e parceiro, professor Volta Bezerra, do curso Volta Bezerra. E aqui está o meu Instagram, que eu sou muito danadinho e não sei mexer nessa merda, mas eu vou conseguir fazer alguma coisa no futuro, tá certo? Gente, obrigado, sucesso para vocês, bom curso de formação a todos que estão fazendo o curso de formação. É isso aí, sucesso, estudem e até o dia da posse de vocês, que eu espero estar lá para tirar umas fotinhas com os meus amiguinhos, tá bom? Valeu, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.